Alexandre Pinheiro, que é professor universitário, em relação a essas questões relacionadas com as fraudes na contratação pública e políticas de integridade pública, comecemos pelas fraudes, o senhor é professor universitário em Portugal, há alguma semelhança, alguma comparação que se possa fazer em relação à Angola? Os problemas que se levantam na contratação pública são relativamente universais, portanto o que existe de possibilidade de defraudar o bem público e defraudar aquilo que é a utilidade e o interesse público é idêntico, ou seja, está na base essencialmente uma ausência do princípio de transparência. O elemento mais importante para nós termos uma contratação pública de qualidade é assegurar que existe um reconhecimento de todos os candidatos a uma determinada obra pública ou a uma situação de recrutamento e acompanharmos também de que forma se processa essa adjudicação de uma obra ou, no caso de um recrutamento, a contratação de um funcionário público. Portanto, a grande vantagem está em existirem portais públicos onde estejam enunciados os contratos e, por outro lado, existir também da parte de todos os intervenientes num procedimento de contratação daquilo que existiu ao longo desse processo. Ou seja, os diversos candidatos devem poder consultar aquilo que o júri entendeu relativamente ao processo de contratação. Para isso precisamos de cadernos de encargos bem definidos, em que haja uma referência não só ao fator preço, mas a outros fatores que são fundamentais para termos uma boa decisão administrativa, porque no limite do que estamos a falar, de uma boa decisão administrativa, numa decisão administrativa com mérito, e aqui já nos deslocamos um pouco da legalidade. Quando estamos a fazer contratações, precisamos contratar a melhor solução. Ora, para sabermos a melhor solução, temos que ter mais do que um critério. Um critério não basta. Se nos pautarmos apenas, por exemplo, por um critério de preço, vamos ficar limitados a um produto que, por vezes, não é o melhor, apesar de ser aquele que se apresenta como mais barato para a administração. Ora bem, estes elementos são fundamentais para que nós tenhamos uma contratação pública de qualidade. Eu diria, da parte da legalidade, a transparência é fundamental e da parte do mérito na decisão administrativa. É importante que haja um júri qualificado, que estabeleça dentro de um caderno de encargos quais são os elementos que devem ser tomados em consideração e assim chegar-se à melhor decisão, à decisão que melhor protege o interesse público. Posso dar um exemplo em Portugal de uma decisão que foi tomada apenas com base no elemento preço e que levou a que se adquirisse palha molhada para alimentar animais e isso depois teve como consequência que não se conseguiu uma decisão de qualidade e teve que se repetir o concurso. Portanto, o concurso das decisões exige um bom conhecimento técnico e com respeito pelo princípio da transparência. Dr. Oscar Ribeiro, quais são os grandes desafios no compliance na administração pública? Boa noite, mais uma vez. Obrigada em nome da inspeção geral pelo convite que nos foi feito, dirigido. Os desafios são muitos e são diários, são constantes. Afinal de contas, nada do que nós falamos de compliance é novo até a nível interno, nível do país. Portanto, a própria Constituição da República de 2010 já mencionava compliance e boa governança. Portanto, eu diria até que outros são os diplomas que mencionam esta necessidade. Na verdade, compliance, ao falarmos em compliance, falamos daquilo que são normas ou regras de bem fazer e que devem ser adotadas e cada vez mais pelos nossos órgãos ou organismos da administração pública. Não quer dizer que eles não existam. Existem. Não quer dizer que não façam. fazem, sim, mas pensamos que ainda há muito por fazer e este desafio, este grande desafio para nós é constante. Nós ouvimos muitos recados deixados pelo Dr. Carlos Maria Feijão em relação a esta questão durante o workshop sobre controlo interno, que foi organizado pela IGAI. Bom, foi na vertente académica, mas neste bem fazer, nestas normas e regras universalmente aceites, quais são, digamos, as preocupações neste momento que a IGAI tem? Em relação à inspeção, fiscalização... Sim, mais do que falarmos já naquilo que é a inspeção ou fiscalização, auditoria, todas essas ações da IGAI, temos que entender aqui a atuação da IGAI em duas vertentes distintas. Primeiro, a pedagógica e a inspeção geral tem... tem andado de norte a sul do país com ações de formação, no âmbito da administração pública, no âmbito da probidade pública. Depois temos também, se quisermos, essa vertente, portanto, sempre preventiva, porque é a nossa ação preventiva, no domínio das ações práticas, da atividade inspectiva, porque nós não vamos apenas inspecionar, nós vamos também alertar o gestor para aquilo que possam ser atos exclusivos de uma boa conduta. Em relação à auditoria e aos órgãos do setor público, Dr. Carla Rubel de Mocha, estamos integrados na Comunidade de País de Língua Oficial Portuguesa, a CPLP, Angola detém neste momento da presidência. Podemos, em termos comparativos, também estabelecer aqui regras em relação à auditoria que é feita aos órgãos do setor público, quer em Portugal, quer em Angola? Há semelhanças, não há? Boa noite, obrigada pelo convite. Sim, totalmente, ou seja, os princípios básicos são os mesmos, por isso é que é tão urgente que todas as instituições, e sobretudo aquelas que pertencem ao setor público, naturalmente, consigam beneficiar daquilo que são as melhores práticas, ou consigam pelo menos acelerar este processo de melhoria, porque efetivamente a roda não tem que ser inventada, ou seja, os temas são temas que preocupam todos os países, e eu diria que há coisas que são comuns a todos eles, não só no caso de Portugal, mas concretamente posso referir-me também ao caso de Portugal, e que vejo perfeitamente similidade com Angola, o importante é, na minha perspectiva técnica, nós focarmos em eliminar a oportunidade para que as coisas aconteçam, e as oportunidades, que são exatamente no triângulo da fraude, aquele vértice que nós podemos agir e podemos controlar imediatamente, e aqui tem a ver com fraquezas do sistema de controle interno, sempre que existem fraquezas do sistema de controle interno, vão existir fraudes. O trabalho, o nosso trabalho, é exatamente identificar preventivamente onde é que as coisas podem correr mal, fortalecer e tornar mais robusto os sistemas de controle interno, os processos, mas também nunca abdicar de dois princípios fundamentais, que é o conflito de interesses, portanto evitar sempre o conflito de interesses e a segregação de funções. Nós temos provavelmente todos os casos que vêm a público e mesmo aqui refirmo a Portugal, um destes falhou, ou seja, havia conflito de interesses e ele não foi devidamente declarado, acalculado e devidamente tratado, ou então a segregação de funções falhou completamente e evidentemente que na presença de processos que não estão bem definidos, processos de controle, processos técnicos, da forma como se desenvolvem as atividades numa instituição, as coisas acabam por acontecer. O que eu acho importante é que nós consigamos, à medida que vamos melhorando os sistemas, conseguir agir, melhorar e lições aprendidas. Funciona muito, por exemplo, na Holanda há uma cultura onde eu trabalhei também durante alguns anos na Holanda e eu diria que o grande sucesso, e falo disto bastante também em Portugal, é que a cultura é, sempre que acontece algo que não devia ter acontecido, imediatamente há um disclosure, há uma divulgação daquilo que não estava bem e o que se pode corrigir e com estas lições aprendidas o sistema começa a ser cada vez melhorado e por isso eu diria que há muitas semelhanças, sim, é um tema geral. Doutor Paulo Alves, que balanço é que se pode fazer do workshop sobre o sistema de controle interno que foi organizado pela IGAI. Antes de mais uma noite, mais uma vez, extensível também aos colegas daqui de debate, o balanço claramente é um balanço bastante positivo. Como vemos já com os colegas aqui que já debateram, o papel da IGAI é aglomerar todo este procedimento, tanto o campo pedagógico, tanto o campo da auditoria e a nível de procedimentos de fraudes em termos de contratação. E com isso aliar aqui mecanismos legais e mecanismos procedimentais para que haja essa boa governação e uma boa demonstração e um bom serviço público. Claramente que este nosso workshop visou essencialmente consciencializar a cidadania, a sociedade civil sobre o sistema de controle interno, a atuação, a efetivação da IGAI nesse sistema de controle interno. E nós aqui trabalhámos nos domínios patrimoniais, financeiros, ambientais e recursos humanos e organizacionais e interiores também, permitindo assim o agente público, o cidadão, perceber mais sobre a administração pública, garantir que de facto é prestado um bom serviço público e que tenha também esta vontade de querer mais, exigir mais, portanto através da cultura de denúncia, que nós temos estado amplamente a divulgar a partir do nosso call center, no número 119, e cada vez mais temos sentido esta moralização e esta concentração da sociedade. Portanto, este foi mais um ato que permitiu chegar mais próximo, portanto, do cidadão, alertar a sociedade para atribuir as situações. Tivemos variantes de opiniões, tivemos assistências não só presenciais como a nível digital, a via zoom, atingimos recordes malucos e conseguimos perceber que as pessoas tinham esse interesse, tinham esse interesse e é bom. Quando falam em audiência maluca, em relação ao número de aderentes, a atesão foi considerada. Tivemos que ter que fazer os reajustes para aceder, porque havia muita gente a querer aceder e há os contratempos tecnológicos que não permitem e então houve uma série de procedimentos que no back-off temos que fazer, mas correu bem e grande parte dos cibernáuticos conseguiram aceder à nossa plataforma. De qualquer modo, há ainda uma percepção e interpretação e conhecimento sobre as funções da EGAI, há quem pense que é uma agência policial, outros entendem que é um serviço de inteligência, o que é a EGAI afinal? Portanto, a EGAI, podemos dizer que em termos estruturantes é um departamento ministerial, é um órgão auxiliar do titular de poder executivo para a área de inspeção e somos administrativos, nós não temos este cariz policial, nós somos meramente administrativos, tanto que os nossos relatórios são meros termos de referência, nunca entra para o campo de corpo de delito. O que acontece é que a nossa ação, face à cultura da denúncia que estamos a implementar hoje na nossa sociedade, permite-nos ter atuações em flagrante delito e, portanto, esta atuação no flagrante delito leva-nos, então, para este campo policial, daí esta confusão das pessoas, mas o que diz a própria lei é esta permissão que quando a pessoa ou o agente público autuado ou identificado em flagrante delito sobre um ilícito criminal, portanto, é detido e apresentado nos serviços competentes policiais para a perseguição criminal. E, portanto, mesmo neste sentido, a IGAI tem trabalhado com outros órgãos, em colaboração, tanto com a Polícia Nacional, com os órgãos do SIC, neste sentido, para garantir a legalidade de toda a atuação. Em Portugal é assim que funciona também? Não, em Portugal não funciona, do ponto de vista das inspeções, agirem do ponto de vista administrativo e apresentarem perante as entidades policiais ou o Ministério Público, através de denúncia ao Ministério Público, de atos ilícitos, incluindo em termos de, em temas de corrupção ou de outros, ou de outro tipo de criminalidade que tenha essa, que tenha essa natureza. Agora, o que é aquilo a que diverge é a natureza de órgão auxiliar do Poder Executivo, quer dizer, portanto, o que existe é um conjunto de inspeções e essas inspeções que podem identificar situações no âmbito ou de uma inspeção ou de uma sindicância e, a partir daí, poder, poder existir essa, esse ato de denúncia. Agora, a natureza administrativa é idêntica, a natureza administrativa essa não diverge, portanto, isso é, isso é muito importante, porque significa que no, para o indivíduo denunciado ou para o indivíduo que é, que acaba por ser acusado no âmbito de um processo criminal, ele tem que dispor-te um conjunto de, de, de direitos, não é, que, que vai ter que, que podem ser exercidos no âmbito, no âmbito criminal, por isso é, por isso é importante que haja uma deslocação do domínio administrativo para o domínio criminal. Todos os órgãos públicos são fiscalizados pela IGAI, doutora Petrusca? Sim. Todos, sem exceção? Sem exceção, vamos dizer assim. Aliás, eu gostava de fazer aqui um, se calhar um link para, para percebermos melhor. Isto correspondia ao 59º artigo da Lei 314, que já não está em vigor, que sofreu a alteração com o novo Código Penal e, creio que seja o 357 do novo Código Penal, que fala da, ou que define, vamos dizer assim, funcionário público. E se nós olharmos ao conteúdo dessa, dessa definição, cabem lá todos, cabe lá toda a gente, não é? Com as devidas, com o devido cuidado, vamos dizer assim, mas nós podemos inspecionar todos os órgãos da administração pública, claro. Nós temos na administração indireta do Estado empresas públicas, muitas delas que não prestam contas em tempo útil. Como é que a IGAI atua sobre estas empresas incumpridoras? Vamos dizer assim, a IGAI é guardiã, ou deve ser, e nós fazemos por isso, guardiã dos princípios da moralidade, não é? Não falamos só de integridade, não falamos só de ética, não é? E, portanto, a Inspeção Geral da Administração do Estado tem, vamos dizer, um plano de ação que é feito, é um plano quinquenal de ação, que depois é aprovado, por sua excelência, o Presidente da República e depois são repartidas as ações aí previstas pelos cinco anos de trabalho e, portanto, institutos públicos, empresas públicas, ministérios, portanto, ninguém está de parte da nossa ação. Dizer é que era importante também, neste género de temática, de debate, espreitarmos um pouco algumas empresas públicas ou outros setores que já tenham passado pelo crivo da Inspeção Geral da Administração do Estado e que valorizam imenso o trabalho que é aí feito, porque, reparem, contrário àquilo que se pode julgar, a Inspeção Geral da Administração do Estado, quando atua, não atua para mal, eu ia tentar, se calhar, aqui fazer, pegar ali numa frase que foi da doutora Carla Rebelo e que diz que o desconhecimento não justifica o erro, não é? Portanto, isto significa que todo o setor público devia ser inspecionado por nós e é, não é? Dentro daquilo que é planificado, mas que, e isto não desculpando, obviamente, algumas das empresas públicas que creem, talvez, que a IGAI, ou que a IGAI não chegue até elas, a IGAI chega sempre e chega e é importante que se perceba que a IGAI chega para ajudar a melhorar aquilo que não está correto, não é? Portanto, a Inspeção Geral, quando atua, não atua para prejudicar, nunca foi essa, nunca foi essa a nossa vontade ou a nossa ação. A IGAI, quando faz, quando desenvolve alguma atividade, é sempre no sentido de melhorar aquilo que não está muito correto. Faço essa pergunta porque a ideia, de certa opinião pública, em relação à administração e direito do Estado, e incluindo aqui os bancos, é de que há bancos, digamos, lesa pátria, portanto, bancos comerciais de capital público que estão em crise de imagens, exatamente porque a IGAI não atua como devia atuar, outras instâncias não atuam como devia atuar, e nomeadamente aqui o Banco Nacional de Angola, na supervisão, digamos, a essas instituições. A IGAI não poderia ir mais além, de modo a que se evitasse a derrapagem que nós verificamos em certos bancos? Dentro daquilo que é o domínio da Inspeção Geral de Administração do Estado, sim. Ou seja, nós tratamos, e é importante que fique claro, porque se calhar, e eu posso interpretar essa questão de duas formas, poderão algumas das ações destes organismos prejudicar e grandemente o Estado, enquanto pudermos, fazemos, a IGAI faz, sempre dentro daquilo que é a sua área de intervenção, ou seja, tratamos de ilícitos administrativos, que correspondem, muitos deles, a determinados tipos legais de crime. Mas aí, já não importa apenas aquele relatório que é elaborado, que é entregue pela Inspeção Geral de Administração do Estado, implicará, sim, a atuação de outros organismos. Auditoria versus inspeção, ou é a mesma coisa, doutora Carla Rubelo? Não é a mesma coisa pelo facto de que, normalmente, quem faz auditoria nem sempre tem o poder de agir em termos, em nome da autoridade, não é? Fazer uma inspeção, digamos, em termos gradativos é algo com mais, é mais vinculativo, porque, de facto, o inspector tem mecanismos que a lei lhe confere que um auditor não tem, limita-se a fazer recomendações, mas tem que as fazer bem. Portanto, ou seja, a responsabilidade do auditor é também muito debatida e poucas vezes trazida até para a responsabilização subsequente. O gestor, nós falámos há pouco e pegando, se me permite, no tema que levantava relativamente a prestação de contas, o gestor tem que saber que, quer dizer, prestar contas é uma das, qualquer pessoa precisa prestar contas, nós só não precisamos prestar contas daquilo que é o nosso dinheiro, não é? Agora, trabalhar numa empresa privada, trabalhar numa empresa pública, trabalhar numa instituição implica prestar contas e, portanto, mesmo que não exista um sistema ainda muito mecanizado, automático, com o uso da informática, para que, de facto, esse pedido, essa cobrança de contas aconteça, a verdade é que, e lá está, o desconhecimento não justifica o erro, qualquer pessoa que chega a um nível de gestor, há de saber, com certeza, que tem, que tem e deve prestar contas. De modo que, quando as coisas não correm bem, há diversas responsabilidades a apurar, normalmente, como se diz, a culpa não morre solteira, não é? Mas os gestores e auditores, com certeza, deveriam ter evitado uma série de situações por formação profissional, não sendo necessário que um inspetor chegue para pontuar algo, quer dizer, que faz parte daquilo que é a qualificação básica destes profissionais para exercerem a sua profissão. Portanto, antes de mais, não falando sequer daquilo que é a gravidade da irregularidade cometida, porque se trata de dinheiro público, antes de mais, é uma falha profissional grave, porque quando as pessoas escolhem ter determinada profissão, sabem que exercer a sua profissão de uma determinada forma, competente, requer uma série de passos e de comportamentos. E, portanto, aqui, quer o gestor, quer o auditor, sabem perfeitamente quais devem ser as suas responsabilidades, quando o inspetor chega, já é um pouco, era escusado, não é? Portanto, é um pouco esta a visão que eu tenho sobre o tema. Posso pegar aqui, deixe-me só pegar aqui neste aspecto, nesta intervenção da doutora Carla Rebelo, não sei se será tanto um apelo, mas gostaria que ficasse aqui para reflexão também. Falando nesta questão do gestor e na responsabilidade que é de um gestor, eu, ou nós, por vezes, pensamos, ou parece-nos muitas vezes que, no exercício daquilo que é a nossa função de inspeção ou inspetiva, que cada vez que um gestor assume determinado cargo, e, se calhar, no ato da passação de pastas, não tem em conta os relatórios que devem constar de uma gestão para outra. O que é que vai suceder? É um novo gestor que chega com uma nova equipa, que muda totalmente o staff e que tenta implementar um novo programa. Não olhando sequer, há aspectos positivos que possam constar do programa anterior. Creio que aí ainda pecamos, de certa forma, o nosso gestor ainda peca e devia olhar um pouco mais aquilo que é o testemunho anterior, porque nem tudo é mau. E, se cada vez que mudamos o gestor, mudamos de política, mudamos de estrutura, mudamos de programa, então isto é muito mais complicado e, então, tem muito mais contas a prestar, entre outros organismos, a inspeção geral da Administração do Estado. Bom, nós temos 18 delegações provinciais ou 18 delegados provinciais, mas há oito províncias que não têm os seus delegados a funcionar. Alguma razão? As delegações provinciais estão criadas no âmbito do processo de reforma da IGAI. E, portanto, com as extinções das inspeções sectoriais, houve necessidade da IGAI estar de forma presencial a nível das províncias, portanto, em substituição dos gabinetes de inspeção que estavam adestritos ao governo da província. Atualmente, este processo está em fase conclusiva. Temos os 18 delegados provinciais já nomeados, 12 em efetivação de serviço, e outros ainda em plano de operacionalização e reciclagem técnica operacional para, quando chegarem as suas jurisdições, poderem, de facto, trabalhar. Portanto, tudo isto é um processo administrativo, é um processo operacional por parte da IGAI, de dotar os delegados... Mas não há um horizonte para pôr essas delegações a funcionar? Portanto, o horizonte está estipulado no Estatuto Orgânico, a quando da sua aprovação, que este processo de transição teria que demorar um ano. E, portanto, nós estamos nesta fase, nesta reta final, e acreditamos que iremos cumprir esta meta. Só um ponto a pouco, portanto, a nível de Portugal, não existe uma organização congênese à IGAI. Portanto, existem várias inspecções setoriais, mas enquanto inspecção geral da Administração do Estado, não existe. E também para salientar que a IGAI não persegue, não pune nem condena, e nem ataca pessoas. A IGAI olha para as instituições, vê o âmbito do funcionamento dessas instituições. Daí que a colega há pouco disse que nós visitamos, se assim podemos dizer, a todos os organismos e órgãos do Estado, inclusive as missões diplomáticas. E isto é feito com base num plano quinquenal. E, portanto, neste plano quinquenal, nós temos toda a Administração Pública, direta e indireta local, independente, feita para estas ações inspectivas, se assim podemos dizer, de caráter geral. Depois temos as caráteres especiais, no âmbito das averiguações, fruto da moralização e do processo de cultura da denúncia. Que aí nós fazemos mais incidência, e aí a mediatização própria da comunicação social, porque está feita em via pública, não é? Para dizer também que, portanto, a IGAI, no plano de nutricionamento da gestão dos riscos na corrupção da Administração Pública, avalia, portanto, os riscos de corrupção nos setores de grandes investimentos públicos, direciona a atividade inspectiva para áreas públicas onde há maior exposição desses outros riscos, e ao mesmo tempo vai aliar a esta atividade à dinamização do processo de apresentação de declarações de rendimentos de bens e interesses. Portanto, nós fazemos todo um processo para que não haja desvios. Portanto, é isto que nós tentamos combater, fraude, corrupção, popular e desvios de conduta dos nossos agentes e funcionários públicos. E este é o nosso trabalho preventivo. E vamos voltar ao assunto, vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Estamos em estúdio com Paulo Alves, é diretor do Gabinete Jurídico e Intercâmbio da IGAI, Inspeção-Geral da Administração do Estado, Petrusca Ribeira, Diretora Nacional da Direção de Inspeção, Fiscalização, Sindicância e Averiguações da IGAI, Carla Rebili, professora universitária, bem como José Alexandre de Pinheiro, que é também professor universitário. Nossa primeira pausa, para cumprirmos com os nossos compromissos publicitários, já voltamos a falar sobre o tema desta terça-feira. E voltamos ao debate desta terça-feira. Estamos a falar de fraudes na contratação pública e políticas de integridade pública e também sobre as atribuições, como têm as responsabilidades da IGAI. E vou colocar aqui por cima da mesa um assunto que é transversal e atinge todas as geografias. Afinal, doutor José Alexandre de Pinheiro, como é que se deve atacar a grande corrupção? Ora bem, a grande corrupção tem estratégias diferenciadas de acordo com o ordenamento jurídico de cada Estado. Portanto, nós não podemos determinar que haja apenas uma forma de combate ao problema e a essa verdadeira chaga que é a corrupção. Mas há elementos que são comuns nos diversos Estados. Em primeiro lugar é a criminalização do comportamento. Portanto, a criminalização do comportamento de corrupção, como também da criminalização do comportamento que permite a prática de comportamentos de corrupção. Depois termos a consciência de que não é o único crime que pode lesar o interesse público ou que pode lesar, do ponto de vista inclusivamente financeiro, o interesse público. Prevaricação, participação económica em negócio, etc. São outros crimes que também têm esta natureza de prejudicar o bem comum através do prejuízo do pecúlio público. Depois temos que encontrar no âmbito da administração pública, e esse é um aspecto muito relevante e que de alguma forma pega também com o tema da integridade administrativa, temos que verificar como é que existe a organização de cada Estado de modo a que possamos criar mecanismos internos de combate à corrupção. E, nesse sentido, quer eu, quer o Topal Alves, já falámos da diferença que existe entre Angola e Portugal no que diz respeito à criação de uma entidade inspetiva ou várias entidades sim inspetivas, o que pode existir é um conjunto de competências que sejam atribuídas a uma ou várias entidades de modo a articuladamente poderem praticar atos que ponham em causa comportamentos que constituam atos de corrupção. Por exemplo, no caso português, nós podemos ter entidades, podemos ter entidades independentes que não têm competência para atuar, por exemplo, no sentido da apreensão de gravações ou da apreensão de material probatório, mas que no desenvolvimento dessa função são acompanhadas pelo Ministério Público ou são acompanhadas também por entidades policiais. Portanto, o que é que vai acontecer? Nós temos que... As escutas telefónicas, por exemplo. As escutas telefónicas são, desde que autorizadas autorizadas por o juiz de instrução criminal, são um meio de combate à criminalidade, nomeadamente a crimes de corrupção. Portanto, os crimes de corrupção estão dentro daqueles que podem ser objeto de investigação através das escutas, portanto, das interseções de comunicação. Agora, há outro tipo de identificação que também pode ser feita e aí no caso das escutas, que é a utilização de metadados. Nós não sabermos apenas o conteúdo da mensagem, mas sabermos também quem falou com quem, a partir de que espaço e com que equipamento. Portanto, tudo isto pode ser, desde que é autorizado pelo juiz de instrução, pode ser utilizado no combate à corrupção. Portanto, estes meios são permitidos e aquilo que me parece importante é que nós nos pautemos sempre por um princípio de competência administrativa. Ou seja, senão, toda uma investigação pode ruir. É que isto é muito importante, é que vamos assentar dentro daquilo que a lei prevê e permite, porque senão podemos obter excelentes resultados que acabam por ficar contaminados e não poder ser utilizados como prova em juízo. Portanto, é muito comum. Porque é um processo. Porque é um processo. Portanto, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma convocação das entidades diversas têm competência para o desenvolvimento de uma atividade que seja importante para combater o crime de corrupção. Portanto, tudo isto se pressupõe o quê? Tudo isto pressupõe à partida que quando se parte para o terreno, para a investigação, há um entendimento entre as entidades. Ou seja, não podemos ter uma polícia a fazer uma coisa por um lado, uma inspeção a fazer uma coisa por outra, o Ministério Público a ter uma ação diferenciada por outro. Portanto, tudo isto tem que obedecer a um entendimento administrativo que, por vezes, é difícil, porque nós sabemos que existem algumas tendências egocêntricas, e isto é comum no mundo, para comandar uma determinada intervenção administrativa. Mas é absolutamente fundamental e a ação do juiz, a ação prévia do juiz, na determinação de quais são os atos possíveis, é muito importante. E no âmbito das suas competências, como é que a IGAI atua no combate à grande corrupção? Só para, em continuidade do que o professor Alessandro estava aqui a referir, não existem fórmulas mágicas para combater a corrupção. Existem mecanismos administrativos que vão permitir mitigar estes riscos e identificar estes riscos. A IGAI procura fortalecer a integridade e a transparência na gestão dos meios públicos. Portanto, cada vez mais, criar mecanismos que fortaleçam, portanto, identificando os riscos de cada setor, dinamizando procedimentos, de forma que se consiga minimizar ou mitigar este ato criminoso. Como sabe, o agente infrator, intencionalmente, de forma dolosa, tenta encontrar os vazios legais para atuar. Portanto, é neste desvio que ele tenta encontrar os seus desejos para invadir o Estado, lapidar o erário público. A IGAI o que tem feito é acompanhar, identificar e criar mecanismos de forma a que fortaleça a integridade e a transparência na gestão da coisa pública. E nós temos estes vazios legais? Eu costumo dizer que a Angola não precisa mais de leis, precisa é de aplicá-las. Aplicá-las? Aplicá-las porque nós temos leis para, na administração pública, temos leis suficientes. Agora, temos é que aplicá-las. E muitas das vezes, o desuso das normas permite algum facilitismo. A tendência é, o que era exceção virou a generalidade e o geral virou exceção. Isto nós temos que reverter. É esse o trabalho preventivo que a IGAI tem feito. E com o resultado? Sim. Nós hoje já vemos um gestor com maior consciencialização da gestão da coisa pública, nós já vemos um cidadão que exige qualidade no serviço, exige um trabalho, uma boa gestão da coisa pública, porque ele também agora sabe, e sou em pessoa, mas ainda ou esquecido, que parte do dinheiro público vem dos contribuintes. Mas nós ainda assistimos gestores a fazerem negócios com familiares diretos. Sim. Portanto, o nepotismo, a fraude, o peculato, continua. Portanto, como eu digo, não existe fórmulas mágicas para combater. O que nós temos estado a fazer, e aqui nós temos de ter um certo cuidado, porque o funcionário público, quando presta o juramento para integrar a carreira pública, ele presta o juramento. Quando a IGAI está na sua ação inspetiva, ele é obrigado a dizer tudo. Tudo. Até se for contra si. Porque ele está a prestar contas. Isto fica difícil no âmbito do processo penal, porque há o princípio da proteção de nociência e do princípio da autoincriminação. E o que é que acontece? Muitos destes gestores usam artimanhas, que a IGAI e a doutora Petrushka têm vindo a detetar também e a verificar no terreno, determinadas situações, determinados desvios ou determinados procedimentos, como ajuda na fraturação de faturas, contratos repetidos, portanto, há uma série de situações. Falta de caderno da ICAI. Falta de caderno da ICAI. Ou seja, situações para benefício próprio. Mas o que nós estamos hoje a lutar e a tentar incutir no gestor público, que ele deve servir no estado de não serviço a si próprio. E se o serviço a si próprio, há mecanismos legais, e hoje os acompanhamos, portanto, a base da recuperação de ativos tem sido um trabalho da IGAI, e o próprio APGR já disse que temos N casos lá, e que estão no seu trato, porque os gestores, as grandes empresas públicas, por vezes, estão munidos de grandes auditores, que conseguem, por vezes, camutear um pouco ali a contabilidade, mas mesmo assim, a IGAI, na nossa formação contínua e plurianual, temos especializado, temos acompanhado esta evolução, de forma que consigamos fazer o nosso trabalho correto, na boa governação e em defesa do património público. Doutora Carla Rubino, nós temos acompanhado pela televisão muitos casos envolvendo presidentes de Câmara em Portugal, portanto, e ligados à grande corrupção. É um assunto que tem dividido também a sociedade portuguesa, a opinião pública portuguesa, porque há filhos enteados, há pessoas, digamos, que estão acima das leis instituídas em Portugal, e que muitas vezes dá a sensação de que há também seleção, portanto, há critérios de seletividade para punir ou condenar isto ou aquilo. É verdade ou não? Sim, eu diria que a questão da corrupção é uma questão cultural. Quando eu digo cultural, não tem que ver com o país, mas tem que ver com ou um setor ou um hábito que está instituído e que depois, por força de, ou falta de uma punição exemplar ou uma falta de sensibilização constante, aquela cultura não muda. É como a cultura das organizações, das empresas. Enquanto a cultura não mudar, é difícil erradicar. O que é que tem que ser feito, em primeiro lugar, do ponto de vista muito pragmático, evidentemente, a liderança pelo exemplo, ou seja, evidentemente que o líder e as pessoas que são, e neste caso estamos a falar de Presidentes de Câmara, portanto, as pessoas que são as altas responsabilidades têm que dar o exemplo, porque se não der o exemplo fica difícil que as outras pessoas, os outros níveis hierárquicos, levem a sério o que está a ser feito. Portanto, eu diria, e também aqui é praticamente, é uma prática universal, ou seja, funciona assim nas empresas, funciona assim nas empresas públicas, funciona assim nas instituições, nos órgãos públicos, etc. Primeiro, liderança, por exemplo, consistência e repetição. Do quê? De códigos de conduta claros. As instituições têm que ter códigos de conduta claríssimos, onde estas práticas sejam refutadas e sejam condenadas. Segundo, formação e sensibilização constantes. Isto são coisas que nós não vemos nestes casos que vêm a público, que não acontecem e têm que acontecer, porque também, de outro modo, não vamos erradicar o problema, também em Portugal. Portanto, formação e sensibilização constantes. Depois, procedimentos muito bem definidos e que sejam, tecnicamente, cada vez mais perfeitos no sentido de impedir que alguma coisa errada aconteça. Nós há pouco tempo tivemos um caso sobre a proteção de dados, que é assim mirabolante completamente e, portanto, aquilo revela que um simples processo de controle e de segregação de funções podia ter evitado o assunto. E depois a punição exemplar. Toda a gente fica muito frustrada quando nós vemos casos sobre corrupção que depois acabam por não, ou porque há algum elemento processual que foi feito e que vai inquirar o processo, ou porque, quer dizer, a verdade é que há muita gente frustrada com o facto de os processos não terem uma conclusão, que é a conclusão que nós esperamos, que é quem claudica, quem faz um erro, tem que pagar por ele. Enquanto isto não acontecer, a cultura não muda e isto funciona assim em todo o lado. Quer dizer, para mim, aqui é uma questão cultural e como é que se muda a cultura, tal e qual como um gestor tenta mudar uma cultura numa empresa. Repetição, consistência, liderança, por exemplo. Concorda com esta narrativa? Perfeitamente. Perfeitamente. E é o que nós dizemos muitas vezes a nível interno e quando avaliamos quando avaliamos ou quando seguimos um pouco mais os processos que passam por nós, não é? Porque esperamos sempre, vá lá, esperamos que muito do trabalho que é relatado pelos nossos inspectores que dê, que que tenha algum significado mais e que não pare por aí. Na verdade, no âmbito da ação inspectiva, nós emitimos algumas recomendações, dirigimos algumas recomendações ao inspecionado e depois algumas das situações, portanto, que já não cabem tanto em insuficiência, que nós chamamos assim de insuficiências e irregularidades, não é? Mas que cabem no âmbito das irregularidades e que podem ter alguma correspondência no âmbito do direito penal, por exemplo, nós propomos os nossos relatórios, não é? Em sede de relatório. E é claro que quando percebemos que o tempo vai passando e que não há, não há, quer dizer, parece que o nosso trabalho morreu ali. Ok, foi feito, tivemos uma boa ação, houve recomendações ao inspecionado, houve propostas para melhorar a ação do gestor ou aquele órgão, organismo concreto e quando isso não acontece é frustrante. Há um estado de opinião, segundo o qual a IGAI existe apenas desde setembro de 2017. Afinal, a IGAI não atuava antes? A IGAI atuava, vamos dizer assim. E depois, talvez, o colega, o doutor Paulo queira falar um bocadinho mais, porque ele gosta destes temas, não empurrando, não puxando para ele a responsabilidade. A verdade é que a IGAI existe há já 29 anos, sim. Se quisermos, talvez com alguma notoriedade maior desde 2017, portanto, desde a alteração, a mudança de governo e porque vestimos todos a mesma camisola que foi o combate à corrupção. E, portanto, por aí acabamos por dar a conhecer um pouco mais aquilo que é o trabalho da Inspeção-Geral da Administração-Geral. Eu vou só fazer um parênteses. Esse é o tema de eleição, não é? Não, é usando um dos temas, portanto, a liderança, por exemplo, é o que a IGAI tem feito enquanto órgão de reserva moral, tem pautado a sua atuação neste princípio da boa governação, neste combate e prevenção à corrupção. Daí esta maior visibilidade. Nós, no passado, também atuávamos, não tão intensamente como estamos atuando, porque agora também a conjuntura e o paradigma do próprio Executivo agora focou-se neste sentido, mas o trabalho da IGAI iniciou em 86. Portanto, estamos a falar muitos anos atrás, aliás, em 2022, porque tomamos como exemplo a criação da IGAI pela Lei 2.92, de 17 de janeiro, e portanto, em 2022 faremos 30 anos. Portanto, a IGAI... Bom, mas a chegada ao poder de João Lourenço foi uma lufada de ar fresco à vossa atividade? Foi definir as prioridades. Foram definidas as prioridades, foram definidas a orientação política e metodológica na governação. E daí a corrupção, o combate à corrupção, aliás, tem sido um tema mundialmente falado e tem sido a vontade de todos os governos erradicar este mal, não é? Que é difícil, mas vai-se um dia conseguir. Vamos conseguir. Vamos. Eu tenho fé que sim. Eu tenho fé que sim, porque os mecanismos, os procedimentos, e cada vez mais estamos a encurtar o espaço para este agente do Lusso. Ele cada vez mais vai sentir o peso da responsabilidade e o peso da lei. Políticas de integridade pública, as regras são universais? Nas políticas de integridade pública, nós temos que tomar em consideração dois aspectos. Um é a própria organização do Estado. São elementos relacionados com aspectos organizativos. Outros relacionados com uma divisa comportamental, que tem uma projeção ética, mas também tem uma projeção jurídica. Por exemplo, quando nós falamos da contratação de familiares ou da contratação de pessoas próximas, porque não tem que ser necessariamente familiares, podem ser pessoas que têm uma proximidade muito significativa relativamente ao decisor. Estamos a infringir um princípio básico de direito administrativo, que é o princípio da imparcialidade. Ora, este princípio da imparcialidade é um dos elementos fundamentais da Declaração das Nações Unidas de combate à corrupção. Mas Donald Trump levou familiares para a Casa Branca. Vamos ver. Levar familiares para a Casa Branca, desde logo levou Ivana Trump. Portanto, desde logo levou Ivana Trump. Mas o facto de ter familiares na Casa Branca, isso põe em causa, e porque exerciam funções públicas, isso põe em causa elementos de imparcialidade. E um dos problemas que se colocou durante o exercício do mandato desse Presidente norte-americano foi esse, foi o saber até que ponto é que estávamos a respeitar o princípio da imparcialidade. Da mesma maneira que outros, e isto só para nos centrarmos agora nos Estados Unidos, houve também nos Estados Unidos vice-presidentes que contrataram empresas das quais eram titulares, acionistas bem maioritários, para assegurar o catering do exército. Portanto, já para não falar noutro tipo de desenvolvimentos. Portanto, este tipo de comportamentos existe, e não existe em hemisférios identificados, existe de uma forma global. No caso português, por exemplo, e estávamos a falar das câmaras municipais, nós temos situações em que já houve presidentes presidentes de Câmara que cumpriram pena, cumpriram pena de prisão e, a seguir, voltaram a ser eleitos. Mas há aqui uma questão. Não cumpriram pena de prisão por crime de corrupção. Cumpriram, depois, a lei é discutível, atenção, isto aqui a lei é discutível, mas cumpriram ilícitos fiscais. Podíamos, já como exemplo, Isaltino Moraes, por exemplo, em Aueiras. É um caso, é um caso. O que estava aí em causa eram ilícitos fiscais e não, e não crimes de corrupção. Portanto, de acordo com o que foi demonstrado em juízo. Portanto, neste sentido, o que é importante nós tomarmos em consideração é que temos a organização e a ética. Sobre a ética só gostava de referir um aspecto. Por vezes nós falamos na ética e na moral como características inatas de alguém que tenha uma boa formação pessoal. Mas as coisas não se passam com esta ligeireza. A ética é objeto de ensino. A ética é objeto de treino. A ética é objeto de uma experimentação, de forma de que quando se esteja perante um dilema ético, não haja aqui uma concessão por parte do decisor a uma precisão que o beneficie e que prejudique aquilo que é o bem comum. Por isso, dentro desta... das formações em que participámos, através da empresa Sumulas e Epílogos, o que... o objetivo foi trazer para a área da formação casos em que pode haver uma... pode haver uma dúvida por parte do agente relativamente àquilo que lhe é exigido. Por exemplo, casos típicos em que há uma... há uma vantagem financeira que é oferecida a um indivíduo que tem um familiar a padecer de uma doença para a qual vai necessitar desse... desse... ou dessa vantagem económica que lhe é oferecida. São casos que... perante os quais as pessoas têm que ser confrontadas, porque é aqui que vai ser difícil tomar decisões. As outras decisões são... são relativamente... fáceis de tomar, embora nem sempre as melhores. Aí, Gaia, a Alto, digamos, fiscalizou a gestão de Isabel dos Santos no Sonangol e de Filomeno dos Santos no Fundo Soberano? A... A IGAI... A IGAI... A IGAI... a IGAI respeita imenso um princípio que é do sigilo profissional. Não, mas isso é... faço essa pergunta porque é competência da IGAI fiscalizar a administração... Fiscalizar a administração, mas estes... Estão dentro da administração um indireto do Estado. Podem ser aulas de inspeções a qualquer momento. Mas na altura não... Os exercícios hipnómicos podem não ter sido uma ação expectativa, enquanto estaria a durar, enquanto estaria o mandato, mas numa fase posterior os mandatos, os exercícios entre eles podem ser inspecionados. Só para dar um ponto, a IGAI, neste processo da reforma, tentou criar paralelismos, ou seja, realizou estudos comparados. Para ver, se calhar, qual era o modelo mais eficaz da inspeção geral do Estado a ser implementada em Angola. Nós fizemos várias viagens de constatação. Tivemos em Portugal, tivemos na Suécia, tivemos no Brasil, tivemos na Polónia, tivemos na Namíbia, a última foi no Ruanda. E o que é que nós dependemos destes países? Portanto, a nível daqueles países da África... Mas a minha pergunta foi direta, foi objetiva. Eu sei, eu sei, mas só para dizer que nenhum órgão de administração direta e indireta do Estado, estando dentro do plano quinquenal, ou dentro do plano anual, se furta a ser inspecionado. A ser inspecionado. Portanto, agora, como eu disse há pouco, a inspeção geral do Estado não inspeciona as pessoas, as organizações, os organismos. Portanto, pode acontecer, e eu não sei dizer concreto que tipo de comissão inspecível foi criada, se foi no mandato da Isabela ou não, mas os exercícios das mesmas comissões inspecíveis podem ir até 5, 6 exercícios, não é? 5, 6 exercícios económicos. Portanto, não tem que ser obrigatoriamente no mandato do A, B ou C. Portanto, pode calhar. Mas eu estava a dizer que, portanto, tanto na Ruanda como na Namíbia e, portanto, e na Suécia, nós encontramos uma política de tolerância zero contra a corrupção. E aqui há a vontade política. Portanto, esta vontade política garanta este bom serviço, garanta esta atuação forte e este dinamismo perante esses órgãos de função inspecível. Porque se não tivermos esta vontade, não tivermos esta força, não passámos de mera intenção. Não passámos de mera intenção. Nós temos o caso de Portugal, que também vimos, e no caso de Portugal, em concreto, foi perceber a ação penal, o nível da ação penal, portanto, do processo administrativo para a ação penal, portanto, a nível do Ministério Público e a Polícia Judiciária, a nível da recuperação de ativos, a própria gestão destes ativos, que, portanto, na qualidade de fiel depositário que o Estado fica nesses ativos, como vai fazer esta própria gestão. Tivemos, portanto, no Brasil, com a CGU, e a CGU é um dos órgãos que já tem uma certa evolução, tanto a CGU como a Polónia, o CBA, porque já tem, além deste poder administrativo, tem esta autoridade policial. Eu não sei até que ponto é que nós não poderíamos arriscar uma inspeção geral da administração do Estado com este pendor. Poderia levantar muitas discussões, seria tema, se calhar, para um outro debate, mas, mais uma vez, nós somos um órgão administrativo, mas, certamente, algum poder a mais ao titular, ao inspector, para poder ter um acesso mais assertivo junto à gestão, certamente iria garantir um outro serviço, um outro trabalho, outro êxito no serviço. Olhando aqui para a realidade portuguesa, doutora Carla Rubio, como é que, portanto, e estamos a falar da questão da cultura da denúncia, nós hoje temos várias formas de fazer denúncias, e uma delas passa também e tem passado pelas redes sociais. No caso concreto de Portugal, como é que se gera tanta denúncia pela via das redes sociais? Pela via das redes sociais, eu não creio que seja algo muito efusivo, ou algo que tenha dado muitos frutos. No caso português, que seguramente, para além dos canais institucionais, a comunicação social, eu acho que tem feito um trabalho muito bom, e muito esclarecedor, porque grande parte dos temas, digamos, a ponta do véu, muitas vezes é levantada também pela comunicação social, e eu acho que isso tem feito aqui um serviço ao país importante, na minha opinião. Nós vimos isso, nós vimos isso no Ruanda, a Provedoria de Justiça, promove trabalho jornalístico, do jornalismo investigativo, neste sentido, premeia estas melhores peças de trabalho investigativo, e em colaboração com a Organização de Transparência Internacional. Não, ou seja, o Governo de Ruanda tem desta política de tolerância zero, tem por si só também mecanismos da sociedade civil que permitem garantir melhor a cotilência neste trabalho, e o que é importante, e são evoluções que, se calhar, certamente nós teremos, temos que, se calhar, ver e habituar-nos, e se calhar implementar. E por isso mesmo dizíamos no início do debate que era importante que esta parte, esta vertente pedagógica chegasse também aos nossos jornalistas, porque é importante que percebam primeiro do que se trata, compreendam um bocadinho mais a fundo matérias, porque são matérias muito sensíveis, para então poderem fazer melhor a vossa parte também. A IGA está disposta? Sempre. Nós queremos perguntar melhor e investigar mais, e melhor também. Estamos disponíveis sempre. Então, em intervalo, já voltamos para a última parte do nosso debate livre desta terça-feira. E estamos de volta ao nosso debate livre. Hoje, como convidados, temos Carla Rebelo, professor universitário, José de Pinheiro, professor universitário, Petrúscara Ribeira, diretora nacional da Direção de Inspeção, Fiscalização, Sindicato e Averiguações da IGAI, e Paulo Alves, é diretor do Gabinete Jurídico e Intercâmbio da mesma instituição. Estamos aqui a falar hoje sobre as atribuições, responsabilidades, competências e compliance na administração pública e também sobre fraudes na contratação pública e políticas de integridade pública. Vamos voltar ao debate. Tocando nessa questão da grande corrupção que nós já aqui abordamos, vale igualmente falar também sobre a pequena corrupção, tanto em Angola como em Portugal. É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Às vezes não é grande porque não há muito para desviar, portanto, a essência, isto é sempre o princípio da substância sobre a forma, ou seja, em substância, o ato é o mesmo, a intenção é a mesma e por isso a discussão é igual. Agora, evidentemente, aliás, Portugal é um país mais pequenino, evidentemente que a corrupção que acontece em Portugal comparada com países muito mais ricos e com um PIB muito maior é pequena, mas não deixa de ser gravíssimo. Portanto, falando assim de uma forma muito direta, não tira mais porque não tem, mas, quer dizer, se lá tivesse era igual. Portanto, eu acho que a intenção é a mesma, a gravidade é a mesma. A opinião pública aqui no nosso país, tanto a esclarecida como a menos esclarecida, diz sempre que a IGAI só ataca a pequena corrupção. Doutora Petrushka. Não, a IGAI não ataca a pequena corrupção. A IGAI, vamos lá ver, e já disse a doutora Carlin muito bem, na verdade, só muda o ser pequena ou grande porque se tira menos ou se tira mais, não é? se calhar é mais notório e talvez numa altura em que nós temos esta possibilidade de, hoje em dia, qualquer pessoa ter um telemóvel e poder filmar um flagrante, aspas, por exemplo, uma atuação conjunta da IGAI e do SIC, não é? e então reportamos como sendo a pequena corrupção, mas não significa que a IGAI, que o trabalho da inspeção geral se resuma a essa pequena corrupção. Resume-se ao combate e um combate que é total, portanto, tem a ver com boas práticas na administração pública e, portanto, aqui cabe a pequena e a grande criminalidade ou a pequena e a grande corrupção, se quisermos. Doutora, Paulo Alves, qual é a razão que existe entre a IGAI e a Procuradoria-Geral da República? Portanto, a priori nós temos a colaboração institucional, depois temos também a cooperação. Na medida em que o papel da IGAI no âmbito administrativo tem o órgão que tem essa capacidade de poder inspecionar, averiguar, sindicar toda a administração pública, ação esta que está manietada a nível do processo penal, portanto, que exige um outro tipo de procedimento. A nível do procedimento administrativo são processos diferentes, mas a IGAI tem esta autoridade pública. O que é que acontece? Uma vez identificada a irregularidade, uma vez identificada o indício de indício de criminal, compete a IGAI remater aos órgãos competentes, neste caso, a PGR-M para a persecução do processo. Portanto, é esta a cooperação que nós temos. Por si só também temos esta cooperação normal, funcional e metodológica no sentido de garantir melhores condições para combater a corrupção. Diz-se que é de pequenino que se torce o pepino. Perguntava ao doutor Pinheiro se a pedagogia é fundamental, no ensino fundamental. portanto, diz-se que teremos bons gestores, digamos, bons servidores públicos se aprenderem de pequenino. Esta pedagogia no ensino fundamental é importante para se combater, digamos, a corrupção e as más práticas? É importante, é importante, mas também temos que, tudo quanto seja o bom exemplo elevado ou do universo escolar ou da família é fundamental para modelar cidadãos que tenham respeito pelo bem comum e tenham respeito pelo bem público e tenham consciência que estão integrados dentro de uma dentro de uma dentro de uma sociedade e não são átomos dentro de um coletivo, fazem parte de uma sociedade. Agora, nós não podemos na na escola ensinar tudo porque senão a carga horária eram 24 horas por dia. Portanto, evidentemente que esses aspectos têm o seu lugar em determinadas disciplinas, têm lugar ao longo do ensino, portanto, ao longo de de algumas disciplinas particularmente a ética é ensinada em filosofia de um modo muito profissional, portanto, vamos da antiguidade clássica até aos tempos atuais, isso é recomendável e dentro desse desse mundo evidentemente que pode haver uma grande vantagem em as pessoas perceberem que fazem parte, isto para mim é o fundamental, as pessoas perceberem que fazem parte de uma sociedade, agora fazer parte de uma sociedade é fazer parte de um coletivo, portanto, ao estar a quebrar as regras que gerem esse coletivo significa estarem a pôr em causa aquilo que é aquilo que é o bem-estar dentro da comunidade, portanto, nesse sentido, tudo quanto contribua para este ensino é bom. Agora, não podemos é pensar que vamos ensinar ética e das duas às seis para que as pessoas fiquem melhores pessoas. precisam educar para ser considerado. Eu aí sou bastante incisível, acho que sobretudo os cursos de gestão da administração pública, todos estes cursos que preparam os gestores têm que ter uma componente muito, muito, muito forte nestes temas, porque é tão importante como saber fazer a matemática, é tão importante como, porque a vida é feita de escolhas, o gestor se quiser uma carreira pública não basta ser, vai ter que, tem que parecer e por isso é assim, eu acho que este conteúdo deveria ser uma pedra basilar na formação superior destas pessoas que seguem Em termos universitários concordo inteiramente, em termos universitários isto tem esse peso. Agora, para pequeninos pequeninos... Nós não devíamos até um caninho mais longe. Eu creio que e cada vez mais devem ser tidas em conta aspectos muito concretos sobre a ética sobre a integridade nos concursos públicos porque a verdade é que são realizados concursos públicos e o funcionário ou o agente não tem conhecimento de uma pauta deontológica, não tem conhecimento de boas práticas, de códigos de conduta e portanto eu acho que são matérias que deviam ser parte integrante dos concursos públicos. Como iluminação, iluminatórios. Sim. Só para comentar, a dizer que tanto que a IGAI analisa tanto esses métodos de trabalho, esses órgãos e organismos, tendendo-se à melhoria da sua eficácia, da sua estrutura, organização e funcionamento, também, ao analisar, também vai avaliar. Vai avaliar esta integridade, a gestão dos riscos, da administração e ao mesmo tempo vai, portanto, estabelecer a relação ou verificar a relação que o setor público estabelece com o privado. Portanto, e aqui, nós aí já desenvolvemos mecanismos de prevenção à corrupção, através de promoção da transparência, da legalidade administrativa. E, portanto, e sempre aqui aliados à conduta deontológica e ética. E, lá mais uma vez está, quando chegamos no campo do início de criminal, cooperamos com o Tribunal de Contas, combinando com o que cooperamos com a PGR, visar assegurar, tanto, uma ligação funcional e meteorológica destes órgãos. Falamos agora do sistema de controle interno que foi objeto deste workshop promovido pela EGAI. É um assunto que está em cima da mesa da EGAI? Sim. Controle interno faz parte, faz parte do lema da EGAI. Portanto, é para ser levado a sério, é para continuar, é para ser melhorado todos os dias e sempre apelarmos à administração pública, porque lá está, nós podemos sempre chegar aos órgãos públicos, não por via das inspeções ou das visitas ou atividades inspetivas, mas por via da formação, da prevenção, por via pedagógica e, portanto, é frequente. Diria mais, a EGAI dirige o sistema de controle interno, portanto, é um assunto que faz parte do nosso core business. Mas eu vou ser ainda mais incisivo em relação ao sistema de controle interno, porque a razão é que a EGAI decidiu fazer este workshop sobre o sistema de controle interno. Um assunto candente, o dia-a-dia, mas certamente, certamente, tanto, passa neste trabalho preventivo e pedagógico, não é? Portanto, o trabalho da EGAI tende a ser divulgado e cada vez mais elucidar de forma metodológica, de forma académica, de como é que as coisas se processam. Portanto, cada vez mais os gestores públicos, os funcionários, questionam-se qual é o papel da EGAI, o que a EGAI faz. Portanto, esta é a oportunidade soberana para nós mostrarmos o que é que nós fazemos. E os quadros da EGAI? Também. A qualidade dos quadros da EGAI corresponde às expectativas, aos desafios e ao objeto e importância da instituição? Portanto, a formação contínua, a melhoria da qualidade de serviço da própria EGAI são pilares suficientes. A formação, portanto, que estamos a receber a partir das súmulas e epílogos, portanto, uma formação plurianual com duração de quatro anos, tem, portanto, professores renomados, estrangeiros e nacionais e com alguma experiência provada das matérias administradas. Portanto, temos dois exemplos dos dois professores que administraram muitas matérias neste semestre e que, certamente, se perguntaram aos nossos colegas, aprenderam bastante. E há mecanismos, como disse o próprio doutor Feijó, isto é um estatuto que em Angola é difícil, não é? É difícil, a sua implementação, mas a lei é feita para o futuro e nós devemos salvaguardar melhores mecanismos desta reforma. Queria ouvir a doutora Petruccia ainda em relação ao compliance. O que é que chega à sua mesa em relação a essa matéria? Do compliance com a administração? Bem, o que é que chega à minha mesa? Existem várias propostas que são trabalhadas por nós. Aqui, se calhar, deixar-me só pegar naquilo que dizia o doutor Paulo e para complementar, agradecendo, obviamente, e mais uma vez em nome da inspeção em geral, a presença dos nossos formadores aqui, que têm feito um trabalho fantástico connosco, dizer que essa formação é contínua e continuada, porque, a nível interno, nós, funcionários da inspeção geral, também damos formação aos nossos técnicos que acabam de entrar para esta grande família. Isto é muito importante que se diga, porque, afinal de contas, não basta, não é? Não bastam estes contributos que são imensos, são valiosíssimos, mas é importante percebermos se o técnico se está a acompanhar e porque todos os dias nós percebemos, lá está, em termos de compliance, que há novos dados, há novos passos e, portanto, temos que nos estar sempre, sempre a atualizar. Então, vamos para o nosso último intervalo aqui no debate livre desta terça-feira. E estamos de volta para a última parte do nosso debate livre. vamos falar agora com a doutora Carla de Brilo sobre a auditoria aos órgãos do setor público. Que importância é que atribui a auditoria aos órgãos do setor público? Máxima importância, na medida em que dá segurança ao cidadão e à sociedade de que as coisas estão controladas e que estão no caminho certo. e, verdadeiramente, uma auditoria é suposto que, através da ação do auditor, se as coisas estão bem, a população em geral consegue saber que as coisas estão bem, se as coisas não estão bem, pela ação pedagógica preventiva e corretiva, por via das recomendações, vão melhorar. Pedagogicamente, e pegando até no tema do controle interno, o controle interno são as fundações, não é? Para que a casa não caia, é preciso que o controle interno esteja bem definido e que seja melhorado constantemente. O auditor, quando faz a sua auditoria, quando chega a um órgão do setor público, se estiver na presença, e para isso faz testes, para perceber qual é o nível de robustez do sistema de controle interno, se estiver na presença de um bom sistema de controle interno, irá, com certeza, ter mais confiança e os testes que faz a organização irão revelar e confirmar que, de facto, as coisas estão controladas e que a gestão está a fazer o seu papel de assegurar e preservar os recursos da empresa e utilizá-los de modo eficaz e eficiente. E a integridade pública? A integridade pública, aliás, há aqui um aspecto que é interessante de relacionar aqui com a auditoria. Dentro das principais entidades públicas, daquelas que têm uma maior intervenção, no caso português, nós temos auditorias internas e auditorias internas e auditorias internas robustas. Agora, estou-me a lembrar de um instituto de emprego ou de um instituto de segurança social ou de uma autoridade tributária. desta auditoria quer dizer o quê? Que há um corpo de auditores que está destacado, portanto, que tem autonomia relativamente à direção e à administração das entidades e que tem e que é ele próprio que define, portanto, são as autorias internas que definem a sua agenda e que definem as suas áreas de intervenção. Agora, o que eu não posso enfim, porque a auditoria é interna eu não posso considerar ou melhor, não tenho meios para dizer que os resultados são sempre os mais os mais conseguidos. Portanto, deve existir também a par desta auditoria interna a auditoria externa. Portanto, agora, o que se passou, por exemplo, na Câmara de Lisboa a propósito deste problema que foi referido pela professora Carla Revelo basicamente a um problema de dados pessoais em que houve um utilizado de uma linguagem brasileira, um vazamento, dentro desta situação houve primeiro uma auditoria interna que identificou basicamente o problema e depois, agora, o que é que existiu? Existiu uma intervenção de uma entidade pública que tem competência para decidir sobre essa matéria, que é uma entidade administrativa, ou seja, quando eu dizia ainda há pouco que a integridade parte também da organização administrativa, é admitir ou passa por admitir que entidades administrativas independentes possam aplicar contraordenações ou possam aplicar multas ou sanções. Isto também é importante que se considere, porque, de outro modo, se tudo acaba por ser decidido por tribunais, nós podemos ter aqui situações de uma grande ineficácia. Evidente que o tribunal é o... há recurso e o tribunal é o último a decidir, mas pode haver aplicação de sanções administrativas e estas sanções administrativas são muito importantes para que se assegure o bom funcionamento da administração pública. Doutor Paulo Lopes, intercâmbio da IGAI faz com quem? Portanto, nós fazemos com todas as instituições congênios e todos aqueles que querem cooperar com a IGAI. No caso concreto de Portugal? No caso concreto de Portugal, nós, tanto a nível da OCI, a nível da CPLP, nós temos partilhado com os organismos de inspeção a nível também portanto de outras instituições, aliás, toda a nossa estrutura executiva tem, por razão histórica, certamente, tem cooperado com Portugal, mas a IGAI essencialmente é a partir da OCI que é um organismo da CPLP. Aponto aqui o caso do Ruanda, o que é que nós temos que aprender com o Ruanda? Muito, temos que aprender muito e aqui o problema tecnológico que aqui foi levantado, o Ruanda tem este aplicativo, tem um aplicativo que por vezes evita o contacto na contratação pública, ou seja, o procedimento entra pela via digital, é trabalhado digitalmente e a decisão é tomada tudo digitalmente e a pessoa depois fornece. E eles também encontraram um mecanismo para depois, neste momento da entrega ou da prestação do serviço, também pode haver desvios eles têm mecanismos e cada vez mais mostrou-se que apesar de ser uma democracia há ali uma certa força militar no terreno constante para garantir se calhar alguma continuidade na governação ou diria se calhar para incutir que não vale a pena termos erros do passado mas ao mesmo tempo a nível da administração nota-se que há uma consciencialização há uma tolerância zero efetiva contra a corrupção nota-se que o cidadão está consciente de que se praticar atos de corrupção ou fraude será sancionado irá perder os seus bens irá perder a sua casa irá ter que pagar o Estado mesmo se fizer uma compra de um preço superior porque eles são obrigados quando apresentarem a proposta a verificar o melhor preço do mercado e se ele leze ao Estado relativamente a esta compra é obrigada a restituir ao Estado portanto há ali mecanismos que lá está vontade política e para melhor decisão portanto há mecanismos que têm que ser implementados mas nós temos de ser com alguma ponderação é importante esse exemplo de Rwanda se me permitirem ainda porque lá está se há um aspecto que permite muitas vezes estas possíveis violações possivel corrupção ou outras fraudes ou outros problemas ou outros ilícitos quero dizer passa muito pelo contacto entre o gestor e o social e portanto se nós pudermos criar e cada vez mais barreiras a isto portanto não é evitar que haja contato mas este contato físico pessoal ou se quisermos até se pudermos impessoalizar mais os atos na administração pública com certeza queremos corrigir muitos destes 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 ilícitos falamos agora um bocadinho mais sobre a cultura da denúncia IGAI versus redes sociais como é que a IGAI atua perante denúncias que são veiculadas pelas redes sociais bem eu vou falar se calhar até um bocadinho mais na verdade a IGAI tem uma linha que é gratuita que é o 119 e que permite a qualquer cidadão em qualquer momento 24 horas por dia ligar comunicar a IGAI e reportar qualquer situação que esteja a acontecer consigo ou com o trem não é tanto vamos lá as redes redes sociais deixe-me tentar se calhar perceber um bocadinho mais não é tanto aquilo que chega após ato mas aquilo que é possível que a IGAI intervenha logo e é isto que a IGAI tentava fazer com o 119 não é para ter mais ou menos uma noção são cerca de duas mil chamadas telefónicas que a inspeção geral tem por dia são cerca de duas mil chamadas telefónicas e claro que muitas situações que são reportadas por essa via não dizem respeito a atuação da inspeção geral e são encaminhadas não morrem por aí são sempre encaminhadas no âmbito nacional sim inclusive a dizer já que as delegações provinciais estão a ser preparadas também para que estas chamadas a ocorrerem nas demais províncias possam ter essa ação imediata da inspeção geral desde o domínio doutora Carla Lovil impressões e relações que tira deste workshop eu acho que mostra o foco e a determinação que a IGAI e que a Angola tem em de facto fazer melhor erradicar este problema que é um problema de todos porque como abrimos o como foi aberto o workshop eu recordo-me que uma das reflexões foi não existe dinheiro público é o nosso e por isso é um tema que deve interessar a todos e foi com muita satisfação e oxalá outros países fizem-se igual porque acho que de facto isto mostra um esforço e um foco que seguramente vai dar resultados não tem como não dar resultados as pessoas estão com a cabeça tão arrumada tão focadas tão determinadas e tão ansiosas por fazer um melhor trabalho trabalha no terreno com os inspectores é isso que vemos e foi o que fizemos no fim desta semana na segunda metade desta semana não tenho dúvida nenhuma que vamos tirar resultados daqui por isso foi com muita satisfação que aqui estive doutor o simples facto de nós verificarmos que o título do workshop o controle interno representa uma grande linha estratégica e uma grande decisão por parte de quem organizou este workshop portanto a IGAI de aplicar as competências que tem ou seja isto tive oportunidade de dizer isto na intervenção no workshop a IGAI tem competências que são que atravessam a administração pública como um todo e aqui as regras de controle interno destinam-se a saber como é que a IGAI vai agir no controle interno das diversas entidades administrativas portanto trata-se de uma forma ambiciosa mas também muito consonante com o princípio da legalidade de da IGAI assumir as suas funções nos termos que a lei determina foi nesse sentido Obrigado doutor Paulo Alves a IGAI também vai fiscalizar portanto os entes de administração autónoma nós vamos ter aí autarquias vão ser sinalizadas a IGAI está preparada para fiscalizar estes entes Sim a IGAI no seu trabalho assenta essencialmente em fazer cumprir as regras de execução orçamental e onde haver dinheiro público dinheiro de orçamento de Estado nós estaremos aptos a desempenhar a nossa função só para dizer que a nível internacional a IGAI não só elabora portanto tem realizado essas viagens de estudo essas viagens de troca e partilha de experiências mas também faz parte de organismos internacionais de controle interno nomeadamente a nível da OECI que é da CPLP Organização dos Estados de Controle Interno e através do FIGI que é a nível da África que também tem o apoio da OLAF que é a partir da União Europeia portanto nós tentamos criar mecanismos para que de facto a boa execução orçamental a boa governação o cumprimento das regras tanto de compliance como o cumprimento das normas dentro do princípio da legalidade estejam assentes na função pública O que o Tribunal de Contas representa para o vosso trabalho para o vosso desempenho? Também é um parceiro faz parte do âmbito da nossa cooperação mas a nível é o controle externo do Estado é considerado o controle externo a par com a Assembleia Nacional Então está tudo dito foi o debate livre desta terça-feira falamos das fraudes na contratação pública políticas de integridade pública e também sobre as atribuições responsabilidades competências da EGAI e compliance na administração pública vou agradecer a vossa presença aqui venham mais vezes aos estudos da TVZ certamente correspondeu as suas expectativas já sabe na próxima terça-feira teremos aqui mais um tema de interesse público relevante muito boa noite foi um prazer de interesse público